Pessoal, quero chamar a sua atenção pra esse trabalho maravilhoso que tá sendo feito aqui na cidade de Atibaia, que é o Centro de Treinamento Toque de Bola, realizando aqui na cidade, incentivando a garotada a praticar esporte desde cedo. Já são mais de 50 troféus ao longo de 5 anos, Will. Olha só, bastante, hein? 50 troféus, caramba, meu. Eu acompanho eles no Instagram, acho muito legal. O Beto tira foto de todo mundo, o pessoal tira foto do Beto com as crianças, né? Ele é um cara muito incentivador, um cara que tem uma energia, tem uma psicologia muito grande dentro dele. Inclusive, ele estuda a psicologia do futebol. É um cara sensacional e ele dá muito valor aos meninos, às meninas que fazem aula lá no centro de treinamento dele, né? Ele faz o que ama, né? Então, é totalmente diferenciado. Por isso tá esse resultado aí. Faz toda a diferença, né? Mais de 50 troféus, né? É. Sensacional o trabalho dele. Toda a diferença. Inclusive, ele tem uma parceria com o Grêmio, onde ele funciona como se fosse um olheiro. Ele fica ligado em quem se destaca, entendeu? Aí ele pode chegar e conversar, ter uma conversa com os pais também, ver se há interesse de tentar um novo tipo de treinamento, né? Mais intensivo. Oh, legal. Tipo assim, futebol de base mesmo, de profissional. Sei. Eles também fazem isso daí. Oh, legal. Você vê. Pode seguir uma carreira aí se dá bem futuramente. Legal. E lembrando que crianças e adolescentes, tá? Não é só pra criança lá não. Centro de treinamento. E eu indico bastante. Entre com o pé direito já em 2023, fazendo futebol, fazendo esporte. Matricule seu filho lá, pra sair um pouco da internet. As meninas também, se quiser, pode também. As meninas também são muito bem-vindas. Bem-vindas. Pra sair um pouco das séries, né? Verdade. Vamos praticar esporte. Vamos cuidar da saúde, galera. Pelo menos um esporte aí é importante demais. Então eu indico muito, Beto. É um cara sensacional. E sem dizer que é junto com o 4-4-2, né, Luizinho? Que você pode bater o futebol lá, né? Se quiser jogar uma bolinha lá, o gramado de alta qualidade. Gramadinho sintético lá de alta qualidade. Sempre eles estão fazendo manutenção lá. A gente já jogou lá, a gente sabe. Então a gente pode falar que pode jogar tranquilo, porque o campo lá é sensacional. Sim, tem lanchonete ainda que tem uma cerveja lá trincando. Sim, verdade. A cerveja de lá trincando sempre. Se quiser fazer seu churrasquinho também, tem o espaço lá no fundo. Grande, hein? Na parte de cima. Grande, grande. Que espaço? Se você tem uma ideia, dá pra umas 50, 60 pessoas o espaço lá. Caramba. É? É, sim. Legal, cara. Dá pra você organizar uma festa com a galera da empresa. Lógico. Com a família, né? É só ligar pro Betão e trocar ideia com ele. É um cara super acessível. Um cara justo. Um cara que é meu amigo há 20 anos. Eu indico de coração. É isso aí, pessoal. Entre em contato com o 442 Society, o Beto. Você vai gostar. A quadra é maravilhosa, como eles falaram. E realmente vale a pena o ambiente família. E eles estão ali na Letícia Bonini, número 115, aqui no Jardim P, mais conhecido como Morumbi. E o telefone lá é o 97194-6295. 97194-6295. Beleza, pessoal? Recado dado. Vai colocar seu filho no futebol. É centro de treinamento Toque de Bola, em parceria com o 442 Society. O que é o 442 Society?